Vamos chorar, canta, 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 carolinha Quando o tempo vai te cantar Eu tenho a felicidade, venha-se logo me olhar E canta o coração da gente e canta em qualquer lugar Mas às vezes é conhecido, não se deve segurar E brilhar mais um sorriso depois de desagradar Chora, 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 carolinha Que esse choro é bom de chorar Canta, 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 carolinha Quando tem vontade de cantar Chora, 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 carolinha Que esse choro é bom de chorar Canta, 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 carolinha Quando tem vontade de cantar Eu queria a vida boa, a mancinha que me garoa De sabor igual a louva Queria a vida formada, debaixo de uma calada Queria a vida boa, a mancinha que me garota Queria a vida boa, a mancinha que me garota